Ok, o meu vídeo sobre a jaqueta puffer tomou uma proporção imensa que eu nem esperava, pra ser sincera. E hoje eu vou fazer uma resenha sincerona dessa meia calça que ficou bem famosa aqui no TikTok. Coisas que não te contam sobre essa meia calça. A primeira delas, essa costura aqui dela é uma costura muito chata e muito ruim de vestir. Eu sou pequena, eu tenho 1,57 de altura, mas ela não encaixou nas minhas pernas, assim. Então ela fica muito pra baixo e ela é mais confortável que uma meia calça normal, porque ela é grossa, então ela não fica certinha, sabe? E ela marca, então ela dá uma chapada na bunda, infelizmente. Outra coisa, não vou mentir, fiquei meio decepcionada, porque ela não é tão forrada quanto parece nas fotos, sabe? Não é tão forrada e essa aqui é a mais forrada que eu encontrei. E na minha cidade, gente, faz no inverno e tipo, esses dias eu tava fazendo 2 graus. Então é muito frio, mas é melhor que uma meia calça normal, né? Outro ponto que eu não vejo ninguém contando é sobre a elasticidade dessa calça. Gente, ela não cede muito. Então se você tem coxas grossas e quadris largos, eu sugiro que você compre de algum lugar que venda por tamanho, porque a Shopee pelo menos só vende tamanho único. E eu visto 38 e já ficou bem apertado pra mim essa calça. Por último, meninas altas, tem pezinho. Então assim, ela não tem forrinho, isso eu fiquei um pouco chateada, porque na minha cidade é super frio, então eu gosto de ter uma meinha no pé. Mas, enfim, não tem o forrinho por dentro e ela tem pé. Então se você não gosta, tem isso também. E por último, eu preciso comentar que ela fica meio estranha pra quem tem pele negra, assim como eu, ou quem tem pele retinta. Mas eu achei uma solução que é colocar uma outra meia calça normal, assim, pretinha, que aí ela dá um contraste melhor e fica super bonitinha e dá pra usar. É isso, tchau!